Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um recadinho mega importante pra vocês, tá? Pra quem não sabe, agora em agosto acontece a maior feira de artesanato da América Latina, que é a Mega Artesanal. É a 2018, acredito que muitas de vocês já tenham ido na feira e já conheçam essa feira. Ela acontece em São Paulo, eu vou deixar o endereço dela aqui pra vocês, tá? É com todos os dados pra quem quiser saber, preço de ingresso, você pode pagar meia, eu vou deixar todos os dados aqui embaixo no box de informação. O horário da feira é das 10 às 18 horas, ok? E o endereço eu vou deixar aqui embaixo. Na feira tem muita coisa, tem expositores, tem cursos, produtos pra vocês verem, lançamentos, premiações, Então tem muita coisa e vale super a pena você dar uma passadinha aí na feira, mesmo se você não for de São Paulo, vai, porque vale super a pena você conhecer essa feira, tá? E agora o recadinho que eu vou dar pra vocês, que vocês vão adorar, é que vai ter um encontrinho na Mega Artesanal deste ano com várias blogueiras de corte e costura, tá? Então no dia 4 de agosto, a partir das 16h30, no stand da revista Burda, vai ter várias blogueiras lá, tá? A gente se reuniu pra fazer um encontrinho com vocês e eu vou falar agora quais são as blogueiras que vão estar lá. Vou deixar o link pra quem quiser conhecer o site delas, pra quem ainda não segue. Eu acredito que vocês já sigam todas elas, tá? E vai ser um bate-papo, vai ser uma coisinha bem corpo a corpo lá, que vocês vão perguntar tudo o que vocês têm curiosidade sobre a gente, é, tirar fotinho e vai ter sorteios. A gente vai fazer sorteios com vocês, vai ter bastante coisa pra sortear, tá bom? É, a gente vai montar alguns kits, ainda a gente não sabe direitinho como que vai ser, mas eu vou levar alguns kits pra sortear aí pra vocês. Então vai tá muito legal. Então a gente vai tá lá no dia 4, a partir das 16h30, no stand da revista Burda, tá bom? Então agora eu vou falar pra vocês quais são as blogueiras que vão estar lá comigo. A Lana Santos Blogger, a Daisy Costa, Diana De Marche, a Elisa, a Francine Lacerda, a Joyce, a Katia Linde, Ok? Então, e eu, a Josi, dão finetadas da moda, a gente vai tá todas lá no stand da Burda, esperando vocês pra um bate-papo. Como eu disse, a gente vai tá lá então a partir das 16h30, vamos conversar então, tirar foto, fazer sorteio com vocês, tá bom? E eu vou deixar então todos os links aqui, eu acredito que vocês já conheçam todas essas blogueiras, mas pra quem não conhece ainda, eu vou deixar o link dos canais do YouTube dela aqui embaixo, passando no box de informação. Pra vocês seguirem ela também, todas vamos estar lá com vocês então no dia 4. E a gente espera vocês pra gente poder conhecer as leitoras, conversar, bater um papo lá, tá bom? A gente vai esperar vocês então no dia 4, a partir das 16h30, no stand da Burda, tá bom pessoal? Então eu só vim aqui passar pra deixar esse recordinho pra vocês, que eu tô esperando vocês lá então.